Sou velho, mas ainda tenho Recordação do passado Do tempo da mocidade Sempre deve ser lembrado Eu amei uma menina E junto o famoso criado Eu ganhei seu coração O meu já tinha lhe dado Quando nós dois se encontrava De alegria se abraçava Dando suspiro trocado O cantar de um sabia Foi o que me entristeceu Recordei daquela ardeia Onde o nosso amor nasceu E depois de um certo tempo Não sei o que aconteceu Fiquei sem minha querida Que um tempo me pertenceu Antes preferi a morte Que ter essa triste sorte Que não me favoreceu Quem teve amor e perdeu Não deve fazer mais plano Deixei dos divertimentos Meus cabelos estão branqueando Eu amei essa menina Na idade de quinze anos Tão criança conheci Quanto é triste um desengano Este peito dolorido Dos corpes que tem sofrido Este foi o mais tirano Então eu fiz esta moda No cantar dos passarinhos Primeiro eu fiz a toada Pra depois fazer os versinhos Pra minha prenda adorada Comecei a cantar baixinho Não procurei companheiro Por isso eu tenho meu pinho A moda de um triste assunto Não adianta cantar junto Preciso sofrer sozinho Hoje eu tive essa lembrança Por ser um bom trovador No meio desses versinhos Escolheu de mais valor Dois eu mandei de presente Pra minha querida flor Um verso leva a saudades Outro vai pedir um favor É pra ter minha querida Lembrança da nossa vida Saudade do nosso amor A saudade do nosso amor A saudade do nosso amor A saudade do nosso amor Mas nunca foi carpinteiro E o bode também tem barba Não precisa ir ao barbeiro Galo também tem espora Mas nunca foi cavaleiro Sabe a cantar bonito E não pode ser violeiro Vigário faz casamento Mas vivem Tudo sorteiro Lua nova é bonita Não precisa usar pintura Também a boca da noite Nunca teve dentadura Eu sei que o braço do mar Não pode sofrer fratura Navio também tem casco E não precisa ferradura O engenho faz guaraba Mas não come A rapadura Aprendi dançar catira Mas não sei dançar twist O meu carro também canta E o seu cantar é triste Tem violeiro que não vai Mas da viola não desiste Prego também tem cabeça E nunca teve sinusite Chaleira também tem bico Mas não pode Comer arpiste Eu não sou muito esperto Mas também não sou otário Minhas contas eu não pago Junto pra fazer rosário Relógio trabalha tanto E nunca recebeu salário João de Barro fez a casa Hoje ele é proprietário Papagaio fala muito E não conhece O dicionário Carro em chá tem perna Torta Mas foi o mais aplaudido Meu carro tem pé redondo E faz o rastro comprido Serrote também tem dente E não come nada cozido O martelo tem orelha E não sofre dor de ouvido As meninas dos meus olhos Não precisa Usar vestido O pau de pinheiro serve Pra fazer viola de pinho O braço da viola serve Pra me pontear direitinho Mulher faladeira serve Pra falar Mar dos vizinhos As água que corre, corre Serve pra mover moinho Carro velho na estrada Serve pra entupir o caminho Carro velho na estrada E não sofre dor de ouvido O dinheiro também serve, pois é dele que eu preciso As mulheres bonitas servem pra gente perder o juízo Os seus lábios também servem pra mim dar beijo e sorriso Os seus beijos também servem pra mim dar inspiração A sua beleza serve pra aumentar minha paixão Seus carinhos também servem pra dobrar minha ilusão Seu orgulho também servem pra fazer ingratidão Seu desprezo também servem pra ferir meu coração Mocinha de pouca idade só serve pra namorar A sogra encrenqueira serve, faz o casal separar As mulheres baixinhas servem já nasceram pra temar Os homens baixinhos servem pra fazer os grandes brigar Na casa que a mulher manda o homem serve pra banhar Foi pena que você chegou tão tarde Sem tempo de salvar nosso romance Sem tempo de salvar nosso romance Agora você vem fazendo alarme Querendo que lhe dê mais uma chance Eu sei que o seu erro é perdoável Eu sei que o seu erro é perdoável Mas como vou mandar a outra embora Mulher não é objeto descartável Que se usa uma vez Que se usa uma vez E joga fora Outra chance E vou lhe dar Pra você reconquistar Pra você reconquistar O lugar que era ser Vai ser Vai ser a última chance Quem desperdiçar o lance É o azar de quem perder Sei que a outra é força bruta Que você ganha esta luta Estou pagando para ver Não vou ajudar em nada Não vou ajudar em nada Vou sentar na arquibancada E torcer contra você Outra chance E vou lhe dar Pra você reconquistar O lugar que era ser Vai ser a última chance Quem desperdiçar o lance É o azar de quem perder Sei que a outra é força bruta E você ganha esta luta Estou pagando para ver Não vou ajudar em nada Vou sentar na arquibancada E torcer contra você Numa fria madrugada Eu arriei o meu picaço Fui fazer uma caçada No campo de Santo Inácio No rancho beira da estrada Pra aliviar o meu cansaço Parei pra beber uma água Conheci o velho Epitácio Era o rei dos cantador Ai que teve um triste fracasso Seu moço você está vendo Esta viola empoeirada Faz dez anos Faz dez anos que este pinho Está no canto pendurada Dez anos atrás Esta viola sempre foi a minha enxada Eu com o meu companheiro Nós dois não tinha parada Toda semana cantava Levando a vida Forgada Cada dia uma cidade Sempre fazendo viagem Pra violeiro despeitado Bater com nós é bobagem Em modas de desafio Nós tinha grande bagagem Desafiava dia e noite Que não levava a desvantagem Afamado em Oipitácio Já estava em muitas parages Fizemos a última viagem Do lado do Itararé Quando bateu meia-noite Os campeão chamou no pé Cantemos o resto da noite Sem desconfiar da má fé O povo fingia alegre Dançando e batendo o pé Quando foi de madrugada Pra nós trouxeram Café Seu moço aquele café Foi verdadeira cilada A parte que nos trouxeram Estava toda envenenada Por eu não tomar café Me livrei dessa emboscada Sei dizer que aquela gente Estava toda despeitada O campeão que nós quebremos Tinha fama respeitada No outro dia No outro dia faleceu Meu parceiro de estimação Pendurei ali a viola E nunca mais botei a mão Essa viola vitoriosa Nunca perdeu pra campeão Essa foi a última viagem Quem lutou meu coração Porque perdi meu parceiro E além disso é meu irmão Ai O machado sem o cabo Não bota a mata no chão Comandante sem soldado Não forma seu batalhão Sem bagunça e sem baderna Quero ver minha nação Uma coisa puxa a outra Vai aqui minha opinião Traidor da minha pátria Não merece meu perdão Sem o policial na rua Sem o policial na rua Não trabalha o escrivão Sem juiz, sem delegado Não existe a prisão O juiz e o delegado Faz a lei entra em ação Uma coisa puxa a outra Vai aqui minha opinião O malandro vira santo Quando advogado é bão Sem o animal de raça Não existe exposição Sem disputa e sem torneio Não existe campeão Sem boiada e sem tropa Não tem festa do peão Uma coisa puxa a outra Vai aqui minha opinião O rodeio de barretos Dá um show de tradição Sem o braço do caboclo Não existe produção Não tem soja Não tem soja Não tem trigo Nem arroz Nem feijão Sem auxílio da lavoura Não vai nada pro fogão Uma coisa puxa a outra Vai aqui minha opinião Que seria da cidade Sem a ajuda do sertão Sem trabalho e sem luta Sem trabalho e sem luta A gente não ganha o pão Sem preguiça e sem moleza A gente vira patrão Pra quem gosta de moleza Eu dou sopa de algodão Uma coisa puxa a outra Vai aqui minha opinião Todos que vivem na sombra Derramam o suor no chão Minha mãe é uma santa Minha mãe é uma santa Minha amada Minha amada é uma flor Minha mãe me deu a vida Minha amada muito amor Minha mãe vive ajoelhada Aos pés da Virgem Maria Pedindo Pedindo para seu filho Ser feliz no dia a dia A minha mulher amada Também não sai da capela Pedindo tudo pra mim Não pede nada pra ela Minha mãe é uma santa Minha amada é uma flor Minha mãe me deu a vida Minha amada Minha amada muito amor Na balança do meu peito As duas pés são iguais Entre uma flor e uma santa Não desejo nada mais Entre uma cruz e uma espada Tem muita gente chorando Entre uma flor e uma santa Entre uma flor e uma santa Eu levo a vida cantando Minha mãe é uma santa Minha amada é uma flor Minha mãe me deu a vida Minha amada é uma flor Minha mãe me deu a vida Conheci um aleijado que pra viver o coitado Andava tirando esmola Pros lugar que ele passava consigo Ele carregava uma pequena viola Quando a esmola recebia, cantando Ele agradecia de todo o seu coração Na viola ele ponteava E em seguida ele cantava Essa tristonia canção Isso foi na minha terra Lá na fazenda da serra Um dia de madrugada Num dia de madrugada Trabalhava de cocheiro Foi eu e meu companheiro Busca a vaca na invernada Busca a vaca na invernada Trouxe as vaca no mangueiro Vortei pra buscar o bezerro De uma mestiça zebou Meu destino foi traçado Meu destino foi traçado Nesse dia foi picado Por uma cobra urutu Hoje eu sou um malejado Ando pro mundo jogado Veja o destino Veja o destino de um homem Perde então bom coração Um pedacinho de pão Pra mim não morrer de fome Veja só o resultado daquele uruto marvado Poucos dias já me resta com fé em São Paulo Jesus E hoje eu carrego a cruz Que o uruto leva na testa Nas noites de cantoria eu não bebo e nem não pisco Onde tem mulher bonita cantando pra ela eu pisco Mas se a dona for casada nem um olhar eu arrisco Nos olhos do seu marido Eu não quero ser um cisco No meio da mata virgem mora o bicho mais arisco Na frente do bicho grande que o pequeno corre o risco Na boca do tubarão vacilou, virou piquisco A maré bate na rocha Quem sofre mais é o marisco Eu ando bem devagar Mas penso igual um curisco Eu faço tremer a terra Quando o navio olha o risco Quem enfrentou tempestade Não vai correr de chuvisco Bem na boca da serpente No veneno é que eu belisco Lá na serra da canastra Aqui nasce o rio São Francisco Da cabeça do poeta Nascem os versos que eu rabisco Rima de amor com dor Do meu caderno eu confisco Escolho rimas bonitas Pra cantar e pôr no disco Eu vi um vaqueiro do norte Montado firme no seu alazão Pela estrada levando seu gato E cantando uma linda canção Assim vai de quebrada em quebrada Tocando a boiada Rompendo o estradão O vaqueiro descansa o gato Bem na beira do ribeirão A broaca traz rapadura A farinha e o bom requeijão Enquanto o feijão com tocinho Cozinha sozinho lá no caldeirão Se o chapéu é de couro cru Aguenta chuva e o sol de verão O gibão e a calça de couro Também serve de proteção Pra livrar dos arranha-gato Que tem lá no mato Do nosso sertão É um herói dentro das caatingas E também na poeira do chão O valente vaqueiro do norte Não perdeu sua tradição Peço a Deus que acompanhe os vaqueiros Que são os pioneiros da nossa nação No chão que me abriu No chão que me abriu Do pão que eu pisei Você já pisou O ar que eu respirei Você respirou Da água que eu bebi Você já bebeu Do pão que eu comi Você já comeu Amor, meu velho amor Amor que sofre e não reclama Eu destruí a sua juventude E acabei com sua saúde Fiz pra você tudo o mal que pude Ainda sou o homem Que você ama O pranto que eu chorei Você já chorou O frio que eu passei Você já passou No quarto que eu dormi Você já dormi A fome em que eu senti Você já senti Amor, meu velho amor Amor que sofre e não reclama Eu destruí a sua juventude E acabei com sua saúde Fiz pra você tudo o mal que pude Ainda sou o homem Que você ama Tem um sujeito por aí E anda dizendo Está querendo minha casa derrubar Ele falou que quebra porta janela Quebra tranca e danela Minha filha vai levar Na minha casa Gosto de muito respeito Vou mostrar para o sujeito A volta que o mundo dá E nesse dia Vou fazer tremer o mundo O vagabundo na chibata vou cortar Esse malandro comigo Vai dar pinote Na tala do meu chicote Se eu tô perto eu vou quebrar Na minha casa Gosto de muito respeito Vou mostrar para o sujeito A volta que o mundo dá Esse sujeito vai topar parada dura Só amargura comigo vai encontrar Esse malandro Esse malandro tá no mato Sem cachorro Ele vai pedir socorro Moleza eu não vou dar Na minha casa Gosto de muito respeito Vou mostrar para o sujeito A volta que o mundo dá A minha filha é um tesouro adorado Esse arrogado com ela não vai casar Eu sou marrudo, desaforo não aceito Casar de homem direito O malandro não pode entrar Na minha casa Gosto de muito respeito Vou mostrar para o sujeito A volta que o mundo dá Companheira firme o peito Vamos cantar bem direito Não vamos mostrar defeito No estilo nordestino Eu sou filho de baiano Neto de paraibano Mas sou piracicabano Que canto desde menino Apesar de ser paulista Mas no estilo nordista Qualquer cabra eu ensino No estado de Alagoas Eu venci muitas pessoas Eu ganhei de gente boa No sertão alagoano Quando cheguei na Bahia Eu cantei com voz macia A baianada dizia Viva o piracicabano Eu cantei dentro da linha Dentro da profissão Minha balancei O chão baiano Eu cantei de sul ao norte Eu disse violeiro forte Nunca precisei de sorte Para me sair vencendo Até o presente momento Não é por convencimento Eu tenho um pressentimento Que nunca saio perdendo Meus versos são caprichados Além disso é bem cantado Conforme vocês estão vendo Eu entro na cantoria Na noite eu faço o dia E no campo da poesia Com nada me atrapalho Já topei violeiro macho Derrubei o seu penacho Joguei o caboclo embaixo E eu dou tombo Mas não caio Se um dia Deus me chama Eu morro Mas deixa a fama E minha fama dá trabalho Sem saber de onde veio Sem saber de onde veio Sem vontade de voltar Mentira chegou no mundo Antes de Cristo chegar Asteou sua bandeira No ar, na terra e no mar Correndo de boca em boca Dia e noite sem parar Atravessando fronteira E vai pra qualquer lugar Mentira com seu veneno Separa muitos casais Atira pais contra filhos E os filhos contra os pais Vai separando os amigos E aumentando os rivais Quem sofre com a mentira Sabe a dor que ela traz A cicatriz da mentira Não desaparece mais Eu luto contra a mentira Com a espada da verdade No fim de cada combate É triste a realidade Se a mentira não vencer Ela destrói a metade Já perdi um grande amor E ainda sinto saudade Mentira já conseguiu roubar Minha felicidade Mentira tem perna curta Mas anda sempre na frente Inocenta quem tem culpa E condena um inocente No lugar por onde passa Vai espalhando semente Vai crescendo a cada instante E ficando mais potente Só morre no tribunal Do supremo onipotente São quatro horas Desta madrugada fria Neste tormento Eu não consigo dormir A solidão Neste quarto É demais Desesperado Sem destino Eu vou sair Provavelmente Hoje não Volto pra casa Quero beber Até o dia Clarear Enquanto ela Amanhece Em outros braços Eu amanheço Bebendo de bar em bar Oh, 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 oh Saudade Veneno lento Que está me torturando Oh, oh, oh Saudade Veneno lento Que aos poucos Vai me matando E quando o sol clarear um novo dia Precinto a mágoa Que existe em meu rosto Amargurado e solitário Vou dormir Pra dar repouso Alcançar-se ao desgosto Isso acontece Uma noite atrás da outra Não durmo em casa Nenhuma noite sequer Nem que eu beber Toda a bebida Desse mundo Eu não consigo Esquecer Desta mulher Oh, oh, oh Saudade Veneno lento Que está me torturando Oh, oh, oh Saudade Veneno lento Que aos poucos Vai me matando Deixei distante a família Pra vir a Brasília Senhor presidente Conduzido por um tema De um sério problema Que acaba com a gente Minha bagagem é o fracasso Mas trago um abraço Dos amigos meus Deixei toda a santaiada E fiz a jornada Pra falar com Deus Por não marcar a audiência Com sua excelência Se eu for barrado Alguns dos seus Alguns dos seus constituintes Que são meus ouvintes Transmitam o recado Não peço terra de graça Mas que algo faça Pra isso é que eu venho Por uma ajuda de custo Não sei se é justo Perder o que eu tenho Quando eu colhi meu café Eu pensei até em ser bom começo Mas como foi tabelado Eu fui obrigado a vender No seu preço Somente as terras Mas que havia um bem por garantia No financiamento Foi quando veio a geada E na área plantada Acolhi 10% O banco O banco quer minhas terras Já tombei na guerra Na luta roceira Para salvar meu futuro Que o senhor procuro Por minha trincheira Mesmo o gerente do banco Mostrava ser franco E meu grande amigo Com esta queda maldita Agora ele evita De falar comigo Minha herança da roça É esta mão grossa Que trago por prova Creio, senhor presidente E ser eficiente A república nova Pensava em ser tão feliz De tudo eu fiz Pra não perder o nome Mas minha fé me alicerça Com esta conversa Aos pés do homem Eu vim dizer adeus, amor Sei que me dói demais o adeus Mas levarei por onde for As marcas deste amor Amor que não morreu Amor que vive em mim Amor que não é leu Eu Não tenho mais o teu calor Meus longos beijos de amor Pra outro eu perdi Não, não adianta esperar Se já tem outro em meu lugar Se já tem outro em meu lugar Nada mais Me prende aqui Eu Não tenho mais o teu amor Teus longos beijos de amor Pra outro eu perdi Não, não adianta esperar Se já tem outro em meu lugar Nada mais me prende aqui Não, não adianta esperar 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 Viola cabocla não era lembrada Veio pra cidade sem ser convidada Junto com os vaqueiros trazendo a boiada O cheiro do mato e o pó da estrada Fez grande sucesso com a desparada Viola cabocla Viola cabocla feita de pinheiro Que leva alegria Para o sertão e o sertão do céu Viola cabocla é bem brasileira Sua melodia atravessa o fronteira Levando a beleza pra terra estrangeira Do nosso sertão é a mensageira É o verde e amarelo da nossa bandeira Viola cabocla, seu timbre não falha Criada no mato como a samambaia Veio pra cidade de chapéu de palha Mostrou seu valor vencendo a batalha Voltou pro sertão Trazendo a medalha Esta viola vermelha, cor de bandeira de guerra Cor de sangue de caboclo, cor de poeira de terra Foi a fiel companheira numa longa trajetória De um artista tão querido que deixou nome na história Um canhoteiro de fibra Um exemplo de violeiro Com talento e traquejo do progresso sertanejo Ele foi o pioneiro Esta viola vermelha já fez tristeza acabar Fez muitos lábios sorrir, fez matéias delirar Mais um dia entristeceu No silêncio da saudade Quando pra sempre seu dono partiu para a eternidade Ela chora apaixonada Que até meu corpo arrepia Tão gimido em cada corda Quando comigo recorda Esta imortal melodia É a fiel companheira É a fiel companheira Esta viola vermelha Esta viola vermelha Que tanto alegrou o povo Defendendo que é nosso Está na luta de novo Voltou a ser aplaudida Como foi antigamente O seu passado de glória Revivendo no presente Florêncio descansa em paz Porque esta viola sua Voltou para o pé do eito Encostada no meu peito Sua luta continua Esta viola vermelha Está chorando comigo Ela perdeu o seu dono Eu perdi um grande amigo Por eu ter notícia de um bom cantador De uma linda moça do nosso interior Pediu que eu cantasse ou menos por favor Nem que fosse um verso dos mais inferior Respondi pra ela Eu não sou professor Tudo quanto eu canto tem pouco valor Mas meus versos servem pra carmar a dor De um peito que sofre ingratidão de amor Afinal de contas fiz os seus mandados Cantei um versinho muito bem cantado Ela agradeceu com muitos agrado Eu fiquei contente e fiquei obrigado Cantei um versinho do cabelo ondeado Ela também tinha o cabelo cacheado Deu cinco suspiro E me chamou de um lado Perguntou se eu era sorteiro ou casado Por isso que eu digo que um rapaz sorteiro Pra gozar a vida deve ser violeiro Viaja embarcado sem gastar dinheiro Se quer namorada tem até os mieiro Entra no salão com os olhos morteiro O cantar sereno de dois companheiros Na mais bonitinha bate um desespero Da minha noite em diante tá no cativeiro Menina, 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 você se aperiga Deixe de bobagem e largue mão de intriga Casar com o violeiro é pra viver de briga Você se aborrece da própria cantiga Pra largar não pode porque Deus castiga Pois eu sou violeiro e não faz má que eu diga Tome meus conselhos, avise suas amigas Que toque de viola não enche a barriga Eu falo a verdade não é intimação Nas festas que eu pego a viola na mão Canto alguma moda é por inclinação Toco na turina responde o bordão Dois peitos sereno dentro de um salão Já vê as morena mudar de feição Porque meus versinhos dói no coração Quem sofre nervosa Que acontece companheiro? Morre de paixão Fui cabocludo pesado, levei sempre vida dura Já fiz serviço dobrado, pelo óleo da fritura Errou eu sou na vida, gastei minha dentadura De tanto apertar o cinto, calejei minha cintura Não tem negócio da China pra se sair da pintura Ou é a luta do mundo ou a paz da sepultura Pra se viver do trabalho é demais a concorrência É carteira pra carvalho e carta de referência Quanto mais ganha mais gasta na rabeira da carência Trabalhar pra quem é pobre é gostar de penitência O trabalho dá cansaço e suor de experiência Trabalhar por trabalhar é relaxar a competência De trabalhar ninguém morre, nem de fome quem não queira Faça sol ou faça chuva, mundo velho é sem porteira Com meu rosário de queixa eu joguei na corredeira Qualquer barranco é um porto, qualquer pedra é uma cadeira Deus me deu o lar do mundo e a saúde como esteira Minha mãe me deu a luz e a vida sem canseira No meu sistema de vida, muita gente me critica O futuro é a morte, pra semente ninguém fica Três punhadinhos de terra, numa cova nada explica Da minha filosofia, eu só vou dar uma dica Eu não vou salvar o mundo, pra esta gente que complica Nem morrer de trabalhar pra deixar a viúva rica Quem eu amo vive tão distante Talvez já nem mais pensa em mim Por isso eu estou sofrendo Bebendo e chorando assim Será que está sozinha? Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem As lágrimas correm em meu rosto Num pranto de saudade e dor Meu Deus, se eu tivesse ao menos Notícia do meu rosto Notícia do meu grande amor Notícia do meu grande amor Será que está sozinha? Só sei que está sozinha? Ou se tem outro alguém Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Só sei que está sozinha Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Quisera que ela soubesse Quisera que ela soubesse Da mágoa, tristeza e paixão Que está sozinha Que está morando agora Que está morando agora Dentro do meu coração Será que está sozinha? Será que está sozinha? Ou se tem outro alguém Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Oi, que saudade dela Não aguento mais vou lá na ventinha tomar um pingão Oi, vida amargurada Quanta dor que sinto neste momento em meu coração Oi, que saudade dela Não aguento mais vou lá na ventinha tomar um pingão Ela foi embora, partiu pra longe, eu fiquei sozinho Ela foi chorando, sentindo pena em me deixar Qualquer dia desse pico de fogo saio zoando Onde ela mora juro por Deus que eu vou morar Oi, vida amargurada Quanta dor que sinto neste momento em meu coração Oi, que saudade dela Não aguento mais vou lá na ventinha tomar um pingão Oi, vida amargurada Quanta dor que sinto neste momento em meu coração Oi, que saudade dela Não aguento mais vou lá na ventinha tomar um pingão Ela foi embora, partiu pra longe, eu fiquei sozinho Ela foi chorando, sentindo pena em me deixar Qualquer dia desse pico de fogo saio zoando Onde ela mora juro por Deus que eu vou morar Oi, vida amargurada Quanta dor que sinto neste momento em meu coração Oi, que saudade dela Não aguento mais vou lá na ventinha tomar um pingão Oi, vida amargurada Quanta dor que sinto neste momento em meu coração Oi, que saudade dela Não aguento mais vou lá na ventinha tomar um pingão Oi, vida amargurada Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto